Nova skin insana de graça para todo mundo estar resgatando E também novas recompensas para a pré-venda do CODMW3 E muito mais você confere no vídeo de hoje Fala galera, João aqui trazendo para vocês mais um vídeo insano E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas aí, tá galera? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma skin insana Que estava na loja por 2.400 CODPOINTS E você consegue pegar ela de graça Seguindo o passo a passo que eu vou mostrar para vocês E também você vai conferir nesse vídeo aqui as novas recompensas Que a gente vai ter por concluir a campanha do CODMW3 E também as novas recompensas para quem fizer pré-venda do CODMW3 aí no seu console Beleza? Então é isso, vamos lá no vídeo Deixa seu like e se inscreve aqui no canal E ativa o sininho para não perderem o conteúdo Vídeos novos todos os dias aqui no YouTube E lives também aqui no YouTube e lá na roxinha, tá? Segue a gente lá na roxinha, deixa seu follow lá Se puder se torne um membro ou sub aqui do canal para participar de sorteio E ter prioridade de jogar comigo em live, dentre outras coisas, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de sempre Confira nossos últimos vídeos E é isso, vamos lá para o vídeo, tá? Galera, começando aqui Temos até um assunto aqui relacionado ao Xbox Series S E aumento de preço dos CODs aí Mas eu vou deixar isso para trazer no meu canal secundário Que está na descrição, confere lá Vai estar bem maneiro o vídeo falando sobre isso aqui, tá? Mas vamos começar falando sobre recompensas da campanha do CODMW3, beleza? Só lembrando, rapaziada Nossos grupos, redes sociais, está tudo na descrição No primeiro link, só clicar lá Que lá tem todos os nossos grupos, servidores do Discord E também nossas redes sociais, beleza? Então é isso, vamos voltar lá para o vídeo Aqui, galera, a primeira coisa que a gente já vê aqui São as recompensas por estar jogando aí a campanha A gente sabe que a campanha do CODMW3 libera agora dia 2 Na semana que vem, na quinta-feira Quinta ou sexta-feira, se não me engano Vai estar liberando a campanha do CODMW3 Para a gente estar jogando aí Eu vou estar jogando com vocês em live diretamente do PS5 Vamos estar vendo como é que vai estar rodando aí bonitinho, beleza? Então a gente vai estar ganhando esses operadores aqui, né? Nada demais operadores em padrão aí E também esses Kling Cards aqui E você vai desbloquear mais coisas também aqui E você jogar aí a campanha toda Tem maneira essa recompensa aí Agora aqui, outra coisa que a gente vai ter aqui de recompensa Para quem fizer a pré-venda aí do CODMW3, tá? Eles sempre estão dando essas recompensas aí O COD Mobile, ano passado eles deram Este ano não vai ser diferente A gente vai ter aí uma skin do Price, tá rapaziada? Skin do Price aí, essa daqui Está aparecendo na tela aí para vocês Como recompensa se você fizer uma pré-venda No CODMW3 digitalmente, tá? Ou seja, aí pela loja do seu PC ou do seu console E aí é só você estar resgatando Eu vou estar sorteando para vocês Porque eu não jogo o COD Mobile Assim que liberar para mim o código da skin do Mobile Se já estiver liberado Se já estiver liberado, eu irei sortear para vocês Tá bom, galera? Agora, rapaziada O último assunto desse vídeo aqui Eu quero ensinar vocês a pegar duas skins aqui Uma para o Mobile E outra para o seu COD Warzone aí Totalmente gratuito, tá? A gente vai estar entrando aqui no site do Prime Game É só você estar colocando no Google aí de vocês O Prime Game aí, tá? Que é um serviço da Twitch aí Da Amazon, beleza? Então você pode estar entrando aqui Aqui tem vários jogos que você ganha de graça Ghost Rider Saltos de Grau do Diablo Muita coisa, a skin do Fall Guys Mas o que a gente quer ver aqui É as skins do COD Primeiramente a gente tem aqui Essa skin aqui de Zumbi O COD Mobile Beleza? Essa skinzinha aqui E temos também aqui, ó Essa outra skin aqui Que é o que a gente quer aqui para o Warzone Tá, rapaziada? Então vamos lá Eu vou mostrar ela aqui para vocês É essa skin aqui Insana, tá, galera? Essa skin aqui Ela está muito da hora, tá? Essa skin aqui Ela já estava na loja Muita gente comprou ela E está puta Porque deu ela de graça Eu já até resgatei na minha conta Então como é que você faz Para resgatar ela aqui gratuitamente? Você está vendo aqui, ó Incluso gratuitamente com Prime E aqui Se você ler logo aqui Acima aqui Eu vou dar um zoom para vocês Está escrito Experimente o Amazon Prime Você clicando aqui Você vai ver a seguinte mensagem Teste gratuito de 30 dias Em seguida 14,90 Caso você já seja assinante a Amazon Você tem direito ao Prime Prime Game E ao sub também Que você pode estar deixando lá na nossa Twitch Que vai estar me ajudando demais E você se tornar um sub nosso lá Então, voltando aqui Você tem acesso a 30 dias gratuitos Do Amazon Prime Beleza? Do Prime Game E por aí vai indo Então é só você criar a sua conta Colocar lá um cartão Tem que pôr um cartão sim Mas você não vai ser cobrado nada Pois como está falando aqui São 30 dias de graça Já faço isso aqui há anos Nunca fui cobrado Beleza? E aí Depois que você Fizer a sua conta Fizer tudo certinho Aqui galera Você vai lá na sua Activision Vai vincular Essa conta aqui Que ela é uma conta Como se fosse da Twitch Com a sua Activision Vinculou Depois que vinculou Rapaziada É só vocês clicar em resgatar Que vocês vão encontrar Essa skin lá no seu game Beleza? É uma skin muito top E vale muito a pena Você estar pegando aí Vem tudo isso aqui Que está falando aqui Muita coisa mesmo Está insana Essa coisa aqui É só você clicar aqui Conta vinculada É só você clicar aqui Em vincular a conta Que vai te mandar Diretamente lá para o site Da Activision Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo O vídeo mais informativo E dando dica para vocês É nóis Valeu Falou Fui